Com um grande aplauso, a concha da novela Sol de Inverno, vem aí a Ana Marta Ferreira. Olá, Marta. Marta ou Ana Marta, como é que tratam? Marta, sempre, não é? Os meus amigos Martinha, mas pronto, fica Marta. E em casa não tratam por Martinha? Sim, em casa também. Amigos e familiares é Martinha. E agora deixaste toda a gente séria e viste aqui a outra. Pois foi, vim aqui partilhar uma coisa muito deliciosa com vocês. E é o quê? Podemos saber já. São umas queijadinhas da tia Isabel, que é a minha tia. Tia materna, tia paterna? Paterna. E são ótimas por isso. É uma coisa que faz muito lá em casa. Às vezes, quando vem aquelas ansias de falta de açúcar, fazemos sempre estas queijadinhas. Que é rápido. Portanto, tu achaste que a tia Isabel tinha que fazer felizes mais pessoas do que as da vossa família. Sim, exatamente. E ela sabe. Sabe, sabe, sabe. Faz um beijinho. Um beijinho. Um beijinho para a tia Isabel. E para a restante família, que deixou de estar na presença da Ana Marta, da Marta, que ela vem cá hoje. Vamos para o avental, Marta? Vamos, sim. Ora, aqui tens. Muito obrigada. Eu acho que, tanto quanto eu percebi, tu és daquelas pessoas muito atentas a receitas de culinária. Sim, porque eu gosto muito de cozinhar e é uma coisa que eu adoro, por isso sempre que posso aprendo uma coisa nova para... Fica a teu cargo. Ficam a teu cargo algumas das refeições lá em casa? Sim, normalmente o jantar fica. Os meus pais chegam tarde do trabalho, por isso a minha mãe ainda irei cozinhar e isso não... O que é que tu faz? Quais são as tuas especialidades? Eu faço coisas assim muito práticas. Bifinhos com massa, faço frango no forno com limão. Coisas simples, mas boas. Olha, que é o caso destas queijadinhas. Pode já... os nossos pet...